Oi, pessoal! Vim dar dica de uma atividade, de uma brincadeira para entreter as crianças e ainda conseguir delas mais contato visual, mais interação social, de uma brincadeira simples que geralmente a gente tem em casa, que são os balões, as bexigas. O que a gente pode fazer com isso aqui e por que dá para fazer uma coisa que é tão terapêutica, tão estimulante? Antes de começar a brincadeira, eu sugiro que vocês usem um material como esse aqui. Nós temos esse material disponível para download, mas você pode montar na sua casa. Vamos supor que esse seja o brinquedo que a criança quer muito brincar, quer muito usar e ela fica te pedindo o tempo todo, ela quer muito ficar pegando esse material. Vamos supor que seja a bexiga, que tem um desenho de uma boneca, mas serve para qualquer brinquedo. Ou você pode colar a bexiga aqui, ou você pode imprimir um outro com a foto da bexiga. Mas o importante desse material é que ele é um material de antes e depois. Primeiro, vamos fazer a lição de casa. Nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena e precisamos fazer algumas coisas de escola também. Porque senão, quando a criança voltar para as aulas, ela vai estar muito defasada, vai perder muita matéria, vai estar muito abaixo das outras crianças da mesma idade que estão produzindo em casa. Pede para a escola material para fazer lição em casa, ou veja com a terapeuta o que é esperado daquela idade, quais são os conceitos que provavelmente vão ser trabalhados na escola. E monte atividades em casa. Nos atendimentos online, as terapeutas estão passando também esse tipo de informação. Primeiro a lição, depois o brinquedo, a boneca, o carrinho, a bexiga, seja lá o que for, ok? Use isso para mostrar para a criança que primeiro ela tem que fazer a obrigação, depois a diversão. Com os dias ela vai compreendendo essa relação. Com o balão então, o que a gente pode fazer com esse balão que é tão legal para as crianças? Nós podemos encher e a criança vai ficar doida para pegar o balão. Nós podemos, além de amarrar e entregar para a criança, uma coisa que elas gostam muito de fazer é que a gente solte e o balão saia por aí desse jeito doido e elas adoram ver esse balão saindo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos encher, nós vamos pedir para a criança fazer igual, para pedir uma imitação para ela. Faz igual o filho no seu balão, mesmo que o balão dela não encha, mas o movimento, você vai pedir para ela fazer igual. Faz filho igual! E aí você pega o balão e dá ajuda física para ela colocar na boca se precisar. Mas a imitação é muito importante para essa interação. Então antes a gente dava o balão, a gente soltava o balão, a gente fazia um monte de coisa com o balão, de graça, só para ver o sorriso da nossa criança. Agora nós vamos pedir programas comportamentais. Os mais importantes são comandos, imitação e contato visual. Então nós vamos pedir para a criança, faz igual! Quando ela fizer, você vai estar com o seu cheio e você solta e deixa o balão correr para ser um reforçador. Uma coisa legal, que ela tenha prazer, que aconteça imediatamente depois que ela fez uma imitação. Assim o cérebro dela entende, ah, todas as vezes que eu faço igual alguém, eu fiz certo, eu ganho alguma coisa boa. Então eu vou imitar mais os meus colegas na escola, eu vou imitar mais os meus colegas no parque, eu vou onde eles estão indo também. A imitação é uma fonte importante de aprendizagem, porque não é tudo que dá para ficar explicando para a criança. Tem coisas que a gente olha os outros fazendo e faz igual. E aí você pode pedir também para ela contato visual. Então você enche, faz bastante caras e bocas, faz bastante sons engraçados. E aí você pede para ele, João, olha para mim! A hora que o João olhar, solta o balão. Então você associou, quando ele olhou, ele ganhou uma coisa muito legal. E aí o cérebro dele emparelha, né, esses estímulos. Todas as vezes que eu olho nos olhos, acontece uma coisa legal. E a tendência é aumentar o comportamento de frequência. Então você pode pedir outras coisas também para a criança. Você quer mais? Então pega o balão, pega! Vamos lá buscar o balão. Leva a criança e dá ajuda física para que ela conclua o comando, para que ela pegue. E quando ela pegar, você faz de novo, ok? Então uma coisa simples que dá para entreter aí a criança. Bastante tempo, você vai variando. Então um objeto super simples que dá para a gente fazer variações. Dá para fazer várias atividades. O importante é ficar numa mesma repetição, no máximo cinco minutos. Por exemplo, se você vai bater bola, bate cinco minutos de bola. Se você vai ficar jogando para cima, faz isso por cinco minutos. Porque mais do que isso, a criança vai perdendo o engajamento. Então não é uma boa ficar. Me contem os resultados, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ajudar crianças e brincar melhor com elas de um jeito útil e com função terapêutica, estimulante. Beijo para vocês. Tchau, tchau.